Fala galera, beleza? Aqui é só pra deixar um gostinho pra vocês de quero mais, ó, dá uma olhada aqui na minha MetaMask Só paga um pau como é que funciona Então vamos lá, vou mostrar pra vocês um negocinho antes aqui, ó Acabei de criar pra vocês, tá? Sofri um pouco, por isso que tá meio feio, ainda vou tá deixando um pouquinho mais visível Separei aqui todos os airdrops que eu tenho publicado aí de vídeo, tá? Alguns tem data, outros não tem Aqui tá mostrando, ó, na terceira coluna, se já tá concluído ou ainda tá ativo, tá? Então se já dá pra ter uma noção do que você pode estar fazendo ou não E se atrasar algum airdrop, se você consegue sacar, beleza? Trabalhoso isso aí, então vale um like, hein? Vamos dar esse like Então agora eu vou começar pra vocês um airdrop novo aí, vou dar uma liga no contexto deles, tá bom? E vambora pro airdrop Vamos lá, galera, aqui no airdrop, ó, ele é uma moeda de wizard airdrop Eu vou ganhar 0.5 WIS, que paga 2 dólares e 5, tá? E mais 0.5 por referência, aqui também é 2 dólares e 5 Tarefa, rede social, carteira ERC20, MetaMask, certo? E vou deixar o link na descrição E a gente vai completar agora, vamos abrir ele Vamos ver como é que vai ser Tá carregando Abriu já aqui, ó Então ele tá falando aqui, ó Complete as tarefas, blá 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 Máximo, né? Esse aqui é o limite máximo que eu posso ganhar Vamos abrir o site antes de começar alguma coisa, vamos ver se é uma exchange Né? Porque as vezes aí eu não preciso pagar o gás O segredo de qualquer, qualquer airdrop de telegram aqui é se vai ter gás, tá? Então vamos ver, vamos abrir esse defil wizard aqui Deixa ele carregar Enquanto isso, dá um like aí pra me ajudar, hein, gente Vamos lá, que tá fácil Ó, tem o papel em branco deles Vamos ver Ela não vai ser uma exchange, então infelizmente vai ter que tá na metamask ou alguma que você utilize E vamos abrir o papel em branco aqui pra poder ver Cadê, cadê, cadê? Tá carregando É bem pesado esse PDF aqui, hein Na verdade é o sistema de leitura deles Que aí ele tem que trazer tudo pro seu computador pra depois carregar Mas vamos lá Seis páginas não é muita coisa Mas o que interessa pra gente nesse papel em branco é a forma de pagamento e a data Vamos ver se já tem aqui, ó Vamos rolando Segunda página, também não me interessa Terceira página Ainda não me interessa A quarta página Tá acabando e não tem a informação, hein Quinta página Vai ter um aplicativo deles aqui pra poder negociar Então possivelmente essa wizard grava o link e vai ser uma exchange deles Play Store, App Store, blá blá, beleza Rede Fee, ó Aqui vai ter troca também Suple 9 mil preço, tá, que eu não sei o que Ó, não tem a data ainda Mas ele tá falando que a distribuição do token vai acontecer após o término dessa distribuição completa aqui, ó Então não tem data Não tem o que falar Não tem data, certo? Ele vai distribuir 9 mil tokens desse 9 milhões de tokens desse Assim que ele distribuir é lançado Não tem data Tô falando e frisando isso aí porque muita gente pergunta se tem data e não tem É só ler o papel branco e traduzir, beleza? 1 ETH é igual a 200 WIS Vamos pro iDrop No iDrop a gente tá ganhando 0.5 Beleza Manual publicação, carteiro wallet, envio wallet pra esse endereço pra ganhar mais Não quero Vamos ver, vamos ver o contrato da moeda tá aqui Tá, tá no próprio Telegram E vamos participar do iDrop agora Ó, entrei no grupo deles Voltei Vou entrar no canal deles e vou fazer o Twitter que é o do botão do meio Vamos clicar no Twitter agora Vamos abrir Bom, carregou o Twitter deles, eu vou curtir Vou ver se tem uma postagem aqui, ó Possivelmente ele vai pedir pra eu refazer a postagem, cadê ela? Não tem nem postagem fixa, tá vendo? Vamos no Telegram Subemite detalhes Informa o nome do Telegram, que a gente vai informar, se não tá pedindo arroba, não ponha arroba E agora ó, o Twitter tá pedindo arroba, então vamos colocar arroba igual tal seu perfil Meu perfil tem essas duas letras maiúsculas, então tem que pôr Formar a carteira ERC20, que é a do Telegram, no meu caso é da MetaMask E vamos esperar, carregando, carregando É, vou rejeitar, isso aqui é outra atividade que tava fazendo Vou rejeitar, tô na minha conta 1 Essa é a conta das emergências que eu tenho, copiei Colei Já era Agora clique no balanço para blá blá blá, vamos clicar no balanço Rodrigo eu tenho 0 ainda, beleza? Talvez vá aparecer Deixa eu ver, clique agora no balanço e convide um amigo, assim que eu convidar um amigo eu vou ganhar 0.5 Então, na verdade, é diferente do que tá escrito, eu não vou ganhar 0.5 quando eu me inscrever Eu vou ganhar 0.5 assim que eu tiver uma referência Olha o botão de referência aqui, ó, Invide Friend Cliquei nele, vai tá aqui Na minha lista que eu criei, ele vai tá nessa situação, ó Tá vendo aqui, ó, sem data Por que sem data? Porque não tem data Só quando acabar de De distribuir as 9 milhões de token deles Aí sim a gente vai ter a informação de quanto tá valendo essa moeda Da AXX de troca E Até quando a gente pode tá sacando, beleza? Valeu gente, gostou da dica, curte o canal aí Aquele abraço, falou!